Olha gente, essa banca aqui de peças infantil, tem vários conjuntinhos, feminino e masculino, é o conjunto por 7 reais, vai do tamanho P ao G, de 1 a 6 anos, tem assim também, tem de menino também, tem assim também, pijaminha, feminino e masculino, a loja é a Charmosinha Kids, fica aqui na quadra de rua 37, na feira da Sulanca, de Caruaru, e aqui tem o WhatsApp deles. Olha gente, esse short de moletom, são de 7 reais, tem masculino, tem feminino também, rosinha com cinza, tem um cordãozinho pra ajustar, o tamanho deles varia do P ao G, que vai mais ou menos de 2 anos a 8 anos, tem muitas opções, ó, várias cores e estampas, tem assim também nessas outras cores, ó, com verde, cinza, também tem as calças assim, PMG, que fica por 8, também são bem fofinhas, moletom, também tem várias estampas, olha como tá bonita, essa calça rosa, também, tem mais opções de shorts, ó, esse aqui, como tá bonito, vermelho, ó, gente, esses shorts, ela tá aqui me explicando, são 3 modelos, tem desse modelo, desse e desse aqui, aí tem os modelos, vai mudando só a cor, né, tá vendo? Ó, gente, tá aqui em Graciela, tem o número dela, que fica aqui na quadra D, na rua 36, ó, gente, mais peça infantil, tá de quanto essas blusinhas? 2,50, gente, olha como linda, ó, essas aqui de 3, e os conjuntinhos de 6, tem pros dois, né, menina e menina, são... tem mais, né, menina, tem mais, e essas calcinhas? 3x10, são as calcinhas 3x10, essa aqui, né, e esse modelo aqui, 1,50, aqui também, vermelha, amarela, aí vai de qual idade? Tem assim também, tem PMG, essa aqui, 1,80, né, e essas aqui, 1,80, bem linda, tem rosinha, vermelha, ó, as blusinhas, deixa eu mostrar uns de champ pra vocês, como são lindas, são bem grossinhas, olha que lindas, 2,20, né, essa? Ó, gente, que linda essa, 2,20, é tamanho P, né, essa? Certo, deixa eu mostrar lá, tem esses conjuntinhos aqui por 4,50, olha como é linda, bem gostosinho, borboleta, e o maiozinho ali de 6, e esse de 5, olha como tá linda esse branquinho, de 5, tem muita opção, ó, de calcinha, tem várias estampas, ó, gente, tem um shortinho assim, 3x10, tem várias estampas, tem PMG, ó, que lindo, e se for o GG, que é esse aqui, se for o GG, de 4, pronto, o GG é de 4, tem várias estampas também, ó, as blusinhas por 5, ó, os modelos do shortinho, tem várias estampas, ó, esse que lindinho, ó, gente, é aqui em Silvio Modo Infantil, fica aqui na Quadra D, na Rua 35, tem o WhatsApp deles, tá de quanto esse conjuntinho? 30, né, ó, gente, 30, como tá lindo, esse jeans tá de quanto? 42, esse outro também, macacãozinho, também 42, gente, ó, que lindo, tem tanta opção, olha, gente, que lindo, tá de quanto esse vestido? 38, esse outro? 40, esse amarelinho também, 38, 40, já vem a tiara, né, ó, esse azulzinho, 40, 4, 6, 8 anos, 4, 6, 8 anos, 4, 6, 8, 8 anos, ó, gente, tem muito opção aqui, olha, gente, como tá lindo esse, de 50, já vem até a bolsinha, 25, gente, esse é um apelido, de manga, 25, esse verde, o rastrante, 40, né, ó, várias opções, até o azul, até esse azulzinho, de 40, olha, gente, esse falopete que linda, de 42, né, tem qual tamanho? Até o 10 anos, tem até o 10 anos, olha, olha, gente, esse conjuntinho da Barbie, por 42, como tá lindo, ó, gente, esse outro, que lindo, de 28, e aí tem até a jaquetinha de 15, olha que linda, ó, gente, elas também trabalham aqui até os 16 anos, tem muitas opções lindas, olha, olha, olha como tá lindo esse marcação jeans, lindo, ó, gente, esses conjuntinho aqui, tanto esse rosinha, como o roxo, por 40, tá bem na moda, né, olha como tá lindo, ó, gente, essa salopete, de 38, tem de 10, 12, e 14 anos, como tá linda, tem zíper no meio, ó, gente, isso aqui, juvenil, esse conjuntinho de 45, ó, como tá lindo, o shortinho e o property, aqui, gente, na Juju Kids, fica na Quadro Jota, é a loja 1, aqui também na Feira de Caruaru, na Rua 28, ó, gente, é de quantos, o shortinho, é o de baixo, de 20, ó, gente, de 25, esses aqui, esses aqui, de 15, deixa eu mostrar esses aqui de cima, são de 25, e mais do outro lado, tá certo, eu vou lá mostrar, ó, como tá linda, gente, tem assim também, de fantasia, tem assim também, olha, essa daqui aqui, tem de 30, porque tem o cabelozinho, certo, de 30, 25, e essa aqui também de 25, essas aqui em cima, também de 25, como tá linda, esse aqui também, 15, esse aqui é de 15, e tu vai saber os peixes de tubinhos, de quanto? Ó, gente, tem pijama também, de 20, tem qual o tamanho dos pijamas? Tem até o tamanho de 12, então 12? Certo, esse aqui é de quanto? Com esse daqui? Sim, de 25 também, tem, tem esses modelos também, ó, esses, como são lindos, ó, mais opções aqui também, Esse aqui é de 30, ó, aqui, mais opções de vestidos, ó, gente, tem cueca também, 3x5, Tem calcinha também, elas são de quanto as calcinhas? Essa, essa? 3x10 3x10 Essa também? 4 Essa aqui é 4 Maior, maiorzinha E essas? 4x5 4x5, gente, assim, lisinha E essa? 3x5 Também, 4x5 Essa aqui também? 4x5 4x5 Essa daqui também? Não? É, 3x5 3x5, essa daqui Ó, gente, fica aqui na quadra B, na rua 18 Aqui não tem essa bandeira do Brasil É, fica na escadaria Fica próxima aqui da escadaria, é só procurar por Silvana Ó, gente, tem mais opção infantil Por 23 os vestidos Qualquer modelo por 23 Tem do 2 aos 10 anos Vou mostrar pra vocês os modelos que tem Olha como são lindos Olha esses aqui Olha, gente, como são fofinhos Tem vários modelos Qualquer modelo por 23 Olha isso, como tá bonito É forradinho, tá vendo, gente, ó Por dentro, bem grossinho Tem assim de manguinha Com lacinho na cintura Esse também tem um lacinho Esse também Da Minnie Aqui, gente, é FF, modo infantil Fica aqui na rua 17, na quadra B Aí tem o banco 1.003 e 1.004 Aqui na feira da Fundac Ó, gente, infantil, masculino O conjunto com manga é 11 E o sem manga é 10 Viu só? E a camisa, né? Tem várias modelos Só o short, não sabe de quanto? 6 Só o short é de 6, olha Tem assim também, gente Só o short é 6 Depois o juntinho com manga é 11 E o sem manga é 10 Tem vários modelos Tem do Mickey Ó, gente, e os tamanhos vão de papel, Gegê Tem muitas opções aqui Aqui, gente, na Recrutinha Kids Fica na quadra D, na rua 29 Eles têm também 3 bancos Ó, gente, mais peça Fé masculino infantil Tá ligado com essas blusinhas? É de 6 De 6, a regata E 7 ali E 7, a com manga, né? Ó Tem várias estampas, gente Olha só, que tamanho? O laço de regata é do 2 ao 10 Dois ao 10 O laço de manguinha é PMG PMG Ó, tem essas aqui bem grandinhas A de manga comprida é de quanto? A manga comprida é 8 Ó, gente, a manga comprida é 8 PMG também Tem várias estampas Ó, do Mickey Ó, gente, essa daqui é um tamanho G É bem grandinha Essa regata também é G Vermelha Isso daqui é um tamanho P Aqui, gente, na Sun Kids Fica na quadra S O banco 400 Na rua 24 Fica aqui em frente ao portão 07 Vem aqui na entrada, ó Pra tu sair Fica aqui em frente ao portão 07 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 Fica aqui em frente ao portão 07